TXM B1519 galera Vou mostrar como é que eu amarro a máquina aí Aqui eu passo uma cesta no cinto Aqui eu dou um X Fica a corrente E aperto com esse cachorrinho aí do meio Que ele chama em cima de cachorro Tá vendo aí a máquina Fica bem estável, a corrente bem esticada E aqui eu ponho a outra corrente E o redutor puxando ela pra frente Ali no caso Puxando ela pra trás Um pneu Debaixo do cesto Pra não ficar batendo o cesto na prancha E assim Que é o melhor jeito E logo logo tá vindo novidade Novidade boa Pena em Deus Agora vai Fazer um breve vídeo aí Beleza? É isso aí Tá marcando o Bob Tchau